e a história vai ser diferente começou que isso em ritmo de rasga tanga tá aí a nave vende Bumbla Sauros bot Perfect Electronic e Simple o The Gold of Dead Times e a Heroic que não é a liquid né e está na semifinal vende tese sushi estava em Kajan eu spawn dinamarquês Refresh como que vai rolar aí o dia de hoje ter fé que será rapaziada beleza que que fala aliás tô aqui no começo do vídeo para pedir vocês para se inscrever no canal deixar o likezão no vídeo também e utilizar o seu cupom aí do canal para fortalecer no site fechou tamo junto é nóis bora para o vídeo está de volta e todos que utilizaram o cupom acho no mês de setembro vou ganhar 40% de bônus e concorrer uma faca d'água sombria que mais três acaso nenhum Revolução mais de mil reais de prêmio para você terá enviados para quatro usuários diferentes com a utiliza o cupom no sesgo net e preenche o formulário os dois links vão estar aqui na descrição do vídeo E aí é demais é mula demais é mula demais é mula demais e aqui ó estamos no segundo round obrigado por 13 meses e para o Cristiano Ronaldo o maior jogador de futebol da história e de todos os três três x x x falou x me deve uma camisa do papai mas nem eu tenho um a zero ficou difícil olha o simpul aí são duas kills no jogo uma no round madara madara olha a jogada do simpul para cima do e o refresh cara olha olha o que o simpul tá fazendo olha o que eles fizeram com oito de vida e doze de vida quero ver se caro S1 e HJ né mas foi uma ótima estreia velho o salve Gal Gal manda um salve para o GDL do Amapá salve GDL do Amapá tamo junto viu GDL do Amapá tá estamos juntos oi 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 hipotequei a casa e perguntei o dinheiro com agiota para postar na liquid agora ela está chutando meu 4x3 cortado 5x3 ó ó o Cátia ó o Cátia 7 meses contigo mesmo sendo do maior cicador para o brasileirinho tamo junto cabelão tamo junto girou bem o time da da nave hein girou bem vai entrando no bom bebê é só o teses o que é isso teses aí deu meu se ele tivesse mais bala e pegava ele ganha ele matava mais um salve Piauí salve para o Piauí hein um grande abraço para o Piauí eu já vou te dar cuidado salve Gal manda um salve para Itajai Santa Catarina diretamente de poderos que pegar esse jogo assoprando ele falou relaxa relaxa Itajaí em Santa Corderópolis tamo junto vai chegando é 6 a 4 o simpo ó ó ó ó ó ó o de de Gold olha o de Gold olha o de Gold olha o de Gold olha o de Gold olha que beleza nenhuma você tá bem a leite tá bem tá bem tá bem tá bem mas falando do meu caso que o senhor fez a pior comparação meu caso que o quarto vezes campeão da Premier League G ponto de interrogação três pontos de interrogação X ó Prêmio Holandês o futebol para o inferno cara vocês tão de brincadeira com a minha cara velho é brincadeira com a minha cara velho não é porra é brincadeira cara 7 a 7 tudo igual tudo igual olha salve 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 aqui me vende seu fone ver se tá aí encostado ou troca pelos meus galpões aí aí eu não e digo mais eu digo mais eu tô puto porra você ó não não cara 3x olha aí ó ó o bote ó o bote 8 a 7 eu tenho vontade de chegar de jogar um sesinho né então vontade vontade de jogar um sesinho vem nossa bumbla nossa cara aqui eu acho que foi viu vai depender um pouco do Pisto olha o card chegando duro por trás do bote o bote não tá com sorte o que que aconteceu com o bote ele tava um bachete já tá com 5 né no finalzinho do primeiro tempo ele acabou ali conseguindo fazer a boa vai o sushi já avisou que tem dois ali toma 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 1x1 nossa se ele matasse dava tempo de pegar o kitzin refresh em 1x1 nossa se ele matasse dava tempo de pegar o kitzin 1x1 nossa se ele matasse dava tempo de pegar o kitzin ela tá com o kitzin 1x1 nossa se ele matasse dava tempo de pegar o kitzin será que o simple vai trazer um round assim hoje será 1x1 nossa se ele não tá não dá 11 na por favor tamo junto viu caiu o sushi caiu leleque é quatro x quatro vigésimo terceiro round olha o teses olha o teses round ficou duro para o time da nave hein tá complicando aqui está está tá acontecendo rapaziada está acontecendo time de herói que vai queimando tudo assopra assopra cara cagou aí e respeitar porra tem que respeitar como na semifinal pam 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 tamo na semifinal não calma segura segura que o homem é bravo F não sobe lambarista o top Vinicius top 2005 tamo junto simple ele sabem ele sabe ó meu amigo cara eu não entendi é que o futebol inglês tem mais jogadores de outros países do que o da própria nossa senhora o que é isso sim pô aí esse não pegou esse pegou mas não matou não tem tempo sem tempo irmão 13 a 13 que jogo é esse que jogo é esse cara que salvo igual três meses de três X manda salve para a Limeira SP salve Limeira SP tamo junto velho E aí E aí é arma no Refresh Stave olha o que a nave aprontou olha o que a nave aprontou a W no Bumbla perfecto que é trocação Refresh será que ele vai salvar tamo junto não salvou vai tomar o eco cara vai tomar e agora e agora e agora olha aí ó mas você se quando não fazer a reclamação não foi fazer a reclamação alô foi reclamar na massa que é isso Lelec mano que entregada do time é esse jeito achada pelo guardiola do silêncio não Gal já viu o lindinho jogando Detroit tchau lá react assiste o pior policial robô ratão tapá pelé jogava contra pedreiro e aí e poxa Gal ontem fui dormir depressivo meu coração não aguenta mais esse tipo de coisa diz que vai melhorar a vida do brasileirinho no Xgoo G3 X X plantou humilde 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 se ele não planta agora brincadeira né vai ficar com essas piadinha Gal quando você bateu os recortes de sul do Corinthians começou contratar muitos jogadores e aí sim quero reforme de gordura não três não acabou as mensagens aí hein acabou as mensagens aí ó ó ó ó sim por não vacilo ó tá vendo olha aí é e aí e aí e aí e aí e aí o lotovado o lotovado cortado 16 a 14 meus amigos já começou a ganhar manda um salve para o meu time de ICS equipe Iroga equipe Iroga um salve aí velho a bomba plantada a herói que começou de TR agora em bem bem olha aí excelente sábado para você e para toda tribo tamo junto também rd 87 tamo junto muito obrigado espero que você esteja bem obrigado pelos né pelo carinho pelos subs de presente para rapaziada e é mais ou menos mais ou menos um x2 é o bote contra o mundo olha e mata o teses e vai ter que guardar o que o que o meu caso ganha só da Premier League sendo o último lugar no campeonato L compra elenco do Flamengo todo e chama a gente agora cara a gente tem muito jogador brasileiro lá fora cara muito não tem mais mais desculpa velho de tipo assim porra toda hora os brasileiro tá jogando no server lá da Europa treinando lá na Europa os cara tem porra quase morando lá na Europa hoje né hoje você tem ó só de cabeça que tá jogando e treinando bastante na Europa você tem a o Mi BR que acabou de voltar para lá você tem a Fúria que vira e mexe a gente tá lá na Europa você tem o zero zero Nation você tem a T1 que tá indo direto para a Europa agora de sente que vai para a Europa hora que quer tem base na Europa você tem porra quem mais que tem aí a pen que tá lá no na mas também a hora que quer vai para a Europa você tem os jogadores que estão nos times tipo um Coltzeira um Fallen né que estão nos times um Estilega que tá lá na Europa Mocota você tem uma tá sabe outros times que de vez em quando vão então eu acho que se a gente for bem conservador você tem uns 30 jogadores que tá lá fora treinando bem velho então vai chegar a nova olha o simpo aí hein olha o cabeça de troféu da Liga dos Campeões não cabeça de mensagem enviadas 10 e 30 não bom então é o time da nave tá quando você ganha salve não dá um salve G3 X já teve time que ganhou grande plana o último time que ganhou grande se não me falha a memória foi a língua ontem o dia é abalante demais de leve a aula para ver o primeiro jogo e o Gal me zicar no final F por isso que dá estudar e não mata aula né se tivesse feito isso tava inteligente e não tinha se sofrido né Gal desde que entrei no meu campo meu chefe perdeu o peso ficou pobre perdeu contratos milionários e aparentemente está diminuindo sua cabeça prazer sobre este reverso e nem foi ó nem tentou nem tentou adoro flashzinho para o alto flashzinho para o alto segunda o leleque tá aí pegou uma aqui o face vai girar deixar daí ficou difícil também o velho vamp né saudável que isso ó que isso cara gatilhos rápidos e é e e e o refresh ao homem aí ó ó o homem que causa calafrio nos brasileiros refresh refresh Duas kills pra ele. Uma pro Tessis. Eles vão partir pra cima. Levaram. Meu amigo. Eletronic do céu. Lelec versus Tessis. Salve, gal. Cheguei agora de viagem. De quanto a nossa toda poderosa líquida. Amassou da heroína. Décimo quinto round, senhoras e senhores. Olha o Kajan. Ó, esse mapa. Ai, Bumbla. Ai, ó, olho do Bumbla. Ainda fez o meu. Matei o meu. Matei o meu, ele falou. O time do herói que ainda vai ganhar esse Ralf aqui, ó. Vai sair o primeiro tempo com a vitória, velho. Então. Salve, gal. Salve. Poderia mandar o Hurtado parar de baitar o time. Já estamos cansados de perder tantos jogos. Hurtado, por favor, parar de baitar o time, né, velho? Parar aí de baitar o time aí. Olha lá. Não. Um bom sábado, né? Um bom sábado aí a todos, né, velho? Salve, gal. Salve. Tava com saudade de dar pra você. Então estou dando de volta. Humilde. Obrahim é seu. Humilde. Muito obrigado, fio. Muito obrigado. Estamos aí. Vamos para esse mundo. Tá? O último amador mamando o Honda é toda hora aí. Toda hora, né? Tá acontecendo com você. Toda hora, né? Só mamada nervosa. Olha. Até o momento vem. Consegue as primeiras kills. É 2x3. Bot, Bumble, e 5 ou já foi? Não. F, F. 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 Vai ficar de piadinha, tá banido, né? Vai ficar aí. Tem que respeitar. Tem que respeitar. Gal, 5 meses aqui. Estamos juntos. Manda um salve pra galera da época do Corujão na Monqueição do Cé dos Campos. Tempo bom que não volta mais. O Corujão da época de São José dos Campos. Estamos juntos, viu, velho? Estamos juntos, velho. Vai plantando. Bomba plantada. Perfeito. Segurou bem pro plant, né? Deu espaço. Refresh chegou. Vamos ver o homem aí, ó. O homem aí, o Spout inamarquês. Nossa, velho. Pô, fez um muauk ali, ó. Meu Deus, velho. Meu Deus, cara. O que vai ganhar tudo esse ano? Nossa senhora, cara. Vai dar tudo certo. Então, da próxima vez, se sacrifica pela tribo. G3. Como é que eu vou? Zika. Se falou X, mamou. Se falou X, mamou. Nem falei nada, cara. Eu mamo calado. Olha o Simple, velho. Ele é decisivo, velho. Ele é decisivo. Se tem alguém que pode fazer com que não vá pra um terceiro mapa, é este homem. Simple. Decisivo até demais. Olha. Decisivo até demais, cara. Até o momento. Olha ele, cara. Olha ele. Vem pro Ace. O Ace já é dele, ó. 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 Que é isso, cara? Calma assim. Pô, eles não tem nejo. O cara deixa a sudoeste miragem pra puxar e ainda fica sete minutinhos. Parar de trollar em dois. Parar de trollar aí, hein? Puro biséquio aí. Parar de trollar, cara. Salve. Mais um mês curtindo essa patifaria linda que me proporciona muita felicidade. Muito obrigado, viu? Até o momento, é 9x9 armado do time da nave e só tem aí a esperança na mão do Cadian. O nome dessa Eagle aí chama Esperança, né? Cara. Esse do Cadian, hoje não. Pela vitória do Verstappen. Não, cara. Mas o Amito é... Que isso? Só o estado. Salve! Tô muito feliz porque finalmente me livrou a Idade Terceira. Graças a Deus parei de confundir os tremeiros. Abraço menor que três. Muito abraço, Alanzoca. Tamo junto, viu? Muito obrigado. 4x3. Não, Cacau. Não vai pesar aqui. Já veio a pique-ném e agora é tu que vai pesar aqui. É a Cacau agora aqui. A cachorrinha da amiga da Ana. 29 meses fazendo parte dessa história. A cachorrinha da Ana, amiga da Letty, velho. Tá aqui em casa também. É a cachorrinha que ela pegou da rua. Né, Cacau? É nóis. 3x2. Gal, você tem? 23º round. Eu tenho aqui. Legal parabéns pra você. Tamo junto, viu? Muito obrigado. Né, aqui em casa tem um monte de cachorrinha. Ela foi embora. Depois eu mostro. Salve. É um cão, mano. Esses bichos parecem ferozes. Eu tenho medo de tentar levantar e o bicho me atacar, cara. Se eu fosse cachorro, eu ia tentar me morder, velho. Não é? Porra, parece ser mó gostoso de morder, cara. Se eu fosse um cachorro e viesse alguém, tipo, eu pegar o cachorro, eu ia tentar morder, cara. Seis meses, já está quase nascendo a molinha G ponto de interrogação. Olha o card, olha o bote. Salve mais um. Estamos aí menor que três. Que isso? Olha o que o Refresh fez, cara. Olha o que o Refresh fez, cara. Olá, senhora Alexandre. Aqui é o seu proctológico. Calma. Galto tem que fazer reacti de perdeu pílis, só aquele tipo de policial que não basta prender, eles alastram com o esbandido. O lindinho faz reacti de boa. Falando do nóia, como ele evoluiu, cara. Ele evoluiu, né? Demais, velho. Cara, essas coisas... Limbo de ponto de interrogação nova. É de boa até que não seja de boa, né, velho? Então, eu evito, velho, né? Mas a gente, o do X-Race, a gente consegue fazer de vez em quando. Salve, Gal, Gal. Salve. Muito feliz em poder ser seu amigo. Muito obrigado. Você é um amigo. Amigo, muito obrigado. Salve pra mim, Gustavo Eler. Gustavo Eler, tamo junto, viu? Gal, manda um abraço para o Jojo. Você é foda. Tamo junto, um abraço pro Jojo. Gal, Zika. Ó, aqui é o terceiro mapa. Te amo, Gal. Te amo, viu? O negócio continua de pé, só esperando uma posição sua. Não, que posição. Foi tenso quando eu recebi a bola da Spalding. E aí anunciaram que depois de, sei lá, 100 anos, a NBA vai... A Spalding saiu da NBA e vai ser a Wilson, né? Salve, Gal. Manda salve pra tropa do Manteiga. Salve, aqui acabou, hein? Tropa do Manteiga, tamo junto. 15 herói, que 13 nave até o momento. Bomba plantada, só esse homem pode parar tudo. Fala, Gal. Eu acho sacanagem a galera falar que vocês encontram. Com você assistindo, os caras quase reverteram um placar de 12 a 3. Bem tão. E você estava lá torcendo. Brincadeira, você estragou tudo. Nossa, cara. E aí, meus amigos, vamos para a Nuke. Que semifinal está em risco a sua, minha, nossa nave. Está em risco o Intel Grand... Manda aquele salve pro Carnatal, Simon Assi. G ponto de interrogação 3 ponto de interrogação X. Sim, porra, difícil trocar com o homem, né? É difícil trocar com o homem. 5x4, vantagem da nave. Chegamos aí. Espero que vocês tenham ido pegar água, né? Espero que vocês tenham... Cara, já bebi quase mais um copo inteiro. Pegar água, fazer aí as suas necessidades. Esticar o corpo, comer alguma coisa. Porque aqui, ó... Aqui é jogo bom. 5x... Agora 4. Agora 3, 2. Nossa, eu fui falando que foi morrendo. Era 5x2. Ó, aí... Bumble, hein? Salvou legal. Tem 16, 15 balas. Ó, ó, adulto Bumble. Passei por muitas dificuldades e você sempre esteve ao meu lado. Estamos juntos, viu? Obrigado por tudo. Estamos juntos. Guarapuava é quem? Guarapuava é nóis. Muito obrigado. Nossa, segurou, não segurou. Segurou, não segurou. Segurou, não segurou. Segurou. O Simpo vai ter que matar o Refresh, ó. Um salve pro Icaro Martinelli. Um x1 sem tempo, quatro mil, velho, né? Já, né? Se bem que o Alexandre vai estar sempre aí na moda, né? Onde o Alexandre passa, nunca é esquecido. Onde o Alexandre passa, nunca é esquecido. Assim não dá. Toda vez que mando mensagem, você não tá na cadeira ou multou as mensagens, F. É, F. Ah, mas aí agora que você... A mensagem pra reclamar chega, né? Você vê? Um salve legal. Ah, a munice. Cara, pode ficar tranquilo. Mas vejo que quase nunca tem e se devo gastar com outra coisa. Não, vai ter, vai ter. Estamos juntos no final de semana. A gente tá colocando. Essa semana a gente colocou as skins. Que isso, sim, pô. Que isso, sim, pô. Que que é isso, sim, pô. O The Greatest of All Time, sim, pô. Meu amigo, que que ele fez, cara? Que que ele fez, velho? Gal, mês passado você me deu. Olha. Esse mês quem te dá sou eu. Obrigado, Nietzsche. Atlético Goal é quem? Atlético Goianiense. Isso mesmo. É nóis. É agora, velho. A gente vai jogar no Xbox. Inclusive, eu preciso pegar o Xbox pra instalar aqui no quadro. Você tá bem? A Lety tá bem? Bem, bem. O ratão tá a pá. Pá, pá. Manda um salve pro Nasser. Manda ele sair do ar. Nossa. Um salve pro Nasser. Um salve pro Archinho. Um salve pro Simpo. Olha o homem. Ele não para. Ele não para. Ele não para, ó. Ele... E ó... Ó o timing. Ele escutou o refresh. Não escutou. Gal? Gal? Calma. Marcinho e o Dedão. Marcinho e o Dedão. Te amamos, Gal. O Beiter. Tamo junto. Um salve aí. Te amo. Um salve pra todo o seu clã aí. Lá vem o spawn dinamarquês. Refresh. O homem dos clutches impossíveis. Ele vem e ele vai. Oita, quatro. Bora de dura, cara. Salve, Galgal. Três meses de sub. Mas te acompanho desde 2018. Nossa, oito de HP. Humilde. Muito obrigado, viu? Obrigado pelos... Três meses. Obrigado por acompanhar já. Há mais de três anos, né? Oito a sete. O jogo ficou bom pra Heroic, cara. Procurei um jogo. Usou a Tecnia. Tamo junto. A nave... Nossa. A nave precisa de oito de TR. E a Heroic precisa de nove de setor. Caiu o Tecnia. Já tinha caído o Kajan e o Sushi. O Sushi foi o primeiro a morrer. Um bom começo de round. Aí, um bom começo de segundo tempo. O time da nave 5x2. É o mundo ideal. A bomba tá sendo planta. Que isso, sim, pô? Porra, ele machuca, né, velho? Ele só dá na cara, velho. Isso é louco. Salva, Gal. Salve. Manda salve para o meu clã. Respeitadores de casadas menor que três. Respeitadores de casadas, tamo junto, viu? Estamos juntos. Aí, o Stabin, ó, 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 vem que eu te atiro. Toma. Tem que começar a olhar esse fair play financeiro aí do Brasileirão, velho. Olha o Bumbla. Olha o Kajan. Salve, Gal. 14 meses. Ó, ó, olha aí, ó. Ó o começo da merda pro time da Nau. Obrigado pelos 14 meses, viu? Tamo junto. Ó, no, oi. Tu ensinando meu papagaio a falar G, 3, x, quem puder dar uma moral L vai ficar feliz. Criando calo no YouTube menor que 3. Criando, criando calo no... Caiu todo mundo. O time da Heroic vai achar o décimo primeiro ponto. E aí eu te pergunto, tá ruim pra Heroic? Tá ruim pra Heroic? Nossa, o Refresh Cell com 12 de HP. Não tá ruim não, cara. Não, uma curiosidade. Tá. Você já viu um fã pelado? Se não, foi porque você estava de costas. Tá banido, cara. Tá. Ele vai querer jogar por último, Cádio, né? Ó lá. Vamos clicar na bomba. Mano, eu retei que os caras... Manda um salve para os meus amigos do 1.6. Pegou duas quezinhos. Markelox, Starix. É, os caras do C9. Tamo junto. O que é isso, Staven? Acabou. Aqui acabou. Tá decretado. No México já acabou. No México já acabou. O cara, tá vendo, mano? Manda um parabéns para a minha linda filha, Sarinha. Sarinha, parabéns, viu? Tamo junto. Tamo junto. BX e a filha Sarinha aí. Feliz aniversário adiantado. E cês me perguntando... Ué. Ué. Posso pedir para a tribo dar uma fortalecida. Meu Deus! Somos o Air Wolves Futebol Americano e precisamos de apoio para manter a estrutura. Valeu, Gal. Te amo. Valeu, tribo. Valeu, cara. Tamo junto. É o... O Air Wolves Futebol Americano. Quem puder dar uma apoiada nas redes sociais. Meu amigo, o que que é isso, cara? O que que é isso? 13x12. Olha aí, o time era 2x4. Tudo mudou. Era 2x5. Se pá, mataram quatro jogadores. O bot matou um. O Simbo matou três. O Kajan vem vindo. E aí é 13x13. Tudo igual. A nave tá no jogo. Vai. Ó o bot. Ó o bot. Tocando terror. Só tá ele no Bomb B. Já foi na igreja ser benzido? Não. Porque tá precisando o Boca abençoado. Nossa, o Bumbla. Que isso, Bumbla? Que isso, bot? Olha a entregada dinamarquesa. Olha, o Lelec vai cozinhar o cara. Ó, não cozinhou nada. Não cozinhou nada. Só foi e morreu. Parece que... Olha, o Vasco não vai... É nave 16. Eu quero ver, velho. Eu quero ver. Eu tô pedindo 6 aqui, Marreco. Nazico, ó. Eu tô pedindo 6. Pode vir, ó. Pode vir. Porra, cara. Pode vir. Pode vir. 3x3. Uai, nossa. O C4 plantada. Eu tô falando. Eu tô falando. Presente, galfessor. Tô falando. 30 kills pro homem. O Bumbla ainda tá chegando. Tentando chegar na décima kill. Ah, lá, lindinho. Tá aí. O refresh vem. O perfecto tá aí, ó. Caiu o primeiro. Caiu o primeiro. Vai cair o segundo. Ele já tá de olho. Ele falou. Vão ruxar em mim. Mata o segundo. É 1x5. Eu quero ver, Marreco. Toma, Marreco. Tô falando. Chora, dinamarquês safado. Acabou pra vocês. DZZ. Comemora, Simpo. Salva nós. Vinga nós. Olha o Bumbla. Olha o Bumbla.